Música Muita diversão e atividades gratuitas animam o verão em Praia Grande. Música Pelo quarto ano consecutivo, o projeto Estação Verão oferece programação intensa na cidade. De 7 de janeiro a 9 de fevereiro, as seis tendas distribuídas pela Orla da Praia contam com atividades para toda a família. É três anos já que eu venho em janeiro para as férias e esse projeto Estação Verão é maravilhoso. É excelente, é diversão, é cuidar da saúde, tem de manhã eu venho nas aulas, venho à tarde e eu não perco. Eu venho em todas as aulas, eu procuro curtir o máximo que puder. Estação Verão 2016, são seis tendas espalhadas aqui pela Orla da Nossa Praia, Boqueirão, Aviação, Tupi, Oceã, Caissara e Flórida. Ginástica aeróbica, zumba, também temos atividades esportivas durante o dia, clínicas de vôlei, de futebol, futebol de areia e outros esportes de areia também. Aqui algumas oficinas de pipa, entre outras coisas para criançada. E eu queria aproveitar para convidar todos para virem participar das atividades e também à noite com os shows com as bandas locais aqui da nossa cidade e da nossa região. Eu venho na tenda todo ano, a gente faz o Umba Body Combat e é super divertido. A gente conhece muita gente, os professores são muito legais, eles sabem ensinar muito bem. Até o dia 25 de janeiro, a cidade ainda conta com a primeira edição da Festa da Uva e Vinho. Todas as sextas, sábados e domingos, no pavilhão de eventos Jair Rodrigues. No Palácio das Artes, moradores e turistas contam com cursos de férias. São aulas abertas de ensaio de chorinho, musicalização, violão, flauta doce e cavaco. Para as crianças, o projeto de contação de histórias Era Uma Vez no Museu da Cidade alegra aos pequenos. Mais informações pelo telefone 3496 5707. Festa da Cidade alegra aos pequenos.